Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal, gurizada. É, vocês estavam com saudade de mim, né velho? Faz mais ou menos aí uns dois meses desde quando eu postei o último vídeo, cara. Então eu queria pedir, inclusive, desculpas aí pra vocês que gostam de assistir o canal, né cara, pela falta de vídeo. Mas ultimamente eu tenho feito lives, né cara, lives de Raybon 6 e lives de Black Ops 3. A maioria de vocês não comparece nas lives, não sei por qual motivo, velho. Deve ser porque não é Black Ops 2, né cara, mas infelizmente Black Ops 2 não tem como eu fazer live. Mesmo que eu quisesse, é impossível, né cara. Mas, tamo aí, né galera, tamo de volta aí, tava com saudade. Decidi gravar um videozinho pra vocês. Mas, eu não tava jogando Black Ops 2, galera, mas ontem, porque essa gameplay é de ontem, tá galera. Foi um gameplay muito da hora, cara. Foi um 30 barra 0 aí, jogando no Free Foral. Não foi no KD Out, cara, mas foi uma gameplay muito da hora. Não peguei no KD Out aí, porque eu tava jogando aí, como vocês podem ver, de Wave Wilson, de Passaralho e de Sentinela. Então a Sentinela acabou pegando alguns kills. Eu não sei se o Passaralho chegou a matar alguém, creio que sim, né cara. Foi um gameplay muito da hora, galera. E cara, porque que eu tô trazendo esse vídeo? Além de tá trazendo pra vocês essa gameplay, que foi uma gameplay muito bacana que eu peguei aí pra vocês, é pra fazer um propósito pra vocês, cara. Pra mim voltar a postar vídeos no canal com mais frequências, galera. Tipo, vamos fazer uma metinha de like em todos os vídeos que eu postar no canal. Assim que a gente bater essa meta, eu trago um outro vídeo. Como que vai funcionar? Bom, galera. Se você quer mais vídeo, já deixa o like nesse vídeo aqui agora, galera. Se bater 300 likes nesse vídeo aqui, no próximo vídeo, assim que bater os 300 likes, eu já solto outro. Por exemplo, soltei esse vídeo hoje e amanhã bateu 300 likes. Então depois de amanhã vai ter mais um vídeo, porque vocês deram os likes nesse vídeo aqui, entenderam? Aí quando o próximo vídeo chegar a 300 likes, a gente posta outro vídeo. Vai ser assim que eu vou arrumar motivação pra trazer vídeo, galera. Então vocês vão me dar motivação, na verdade. Se vocês me ajudarem com o like, eu trago o vídeo, né? Me dar motivação pra trazer os vídeos. Eu acho que vai ficar bem bacana se vocês realmente gostam do canal. E tem saudade de mim, né, cara? Eu sinto muito saudade de vocês, de postar vídeos, de ler os comentários, de responder os comentários de vocês. Então se vocês gostam realmente do canal, gostam de mim, Deixa o like mesmo que você, sei lá, não curta o vídeo assim. Ah, esse vídeo é foda, vou deixar o like. Mas deixa o like só pra apoiar mesmo, galera. Pra dar aquela motivada pra nós aí. Vou tá deixando também agora aparecendo na tela aí, nesse exato momento, a classe na qual eu estava jogando esta gameplay aí. Que é uma classe de Scorpion. Eu não tenho certeza do que eu estava usando, mas pelo que eu posso ver aqui, eu estava usando o porta munição, laser e o coronha. E vocês também podem notar, né, cara, que eu não postava muita gameplay de SMG no canal, né, cara? Porque, cara, as SMGs antigamente pra mim não matavam, velho. Agora que eu troquei de internet, velho, tu dá o tiro e ela mata na hora, cara. É muito bom jogar SMG com internet boa, velho. Cê é louco, tô me surpreendendo demais. E peguei umas gameplay da hora do SMG aí. Se a gente conseguir bater os 300 likes, a gente traz o vídeo mais pra vocês aí, beleza? Bom, galera, a gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a gente consiga bater essa metinha de 300 likes pra gente postar o próximo vídeo aí, o mais breve possível. Prometo pra vocês, se bater os 300 likes, eu vou postar, velho. Não vai ter desculpa nenhuma aí. Eu vou postar o vídeo pra vocês, beleza? Acabei de pegar o implacável, não foi nuclear, mas consegui pegar pelo menos o implacável aí. Foi uma gameplay muito bacana. Então é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E... Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.